E os afegãos que estavam abrigados num aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, passaram uma primeira noite em um alojamento no litoral paulista. Misael Mainete de volta com informações pra gente. Misael, como foi esse primeiro dia dos refugiados por lá? Você tem informações pra gente? A chegada foi um pouco complicada, viu, Lívia? Muito boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que depois dessa noite, né, desse dia que eles passaram no litoral paulista, em Praia Grande, essas pessoas, estes afegãos, devem seguir pras cidades brasileiras. O fato é que quando eles chegaram lá, houve um problema. O ônibus foi parado ali na rodovia Anchieta, chegando perto de Praia Grande, né, que fica no litoral paulista, a pedido da Prefeitura. Quem preparou uma reportagem explicando tudo é a repórter Letícia Miyamoto. Acompanhe. O acordo foi realizado entre o governo federal e a Prefeitura de Praia Grande. 170 refugiados afegãos ficaram por cerca de 5 horas dentro de um ônibus e chegaram a ficar parados na Via Anchieta antes de terem autorização para seguirem até o abrigo. Este abrigo havia sido lacrado por fiscais da administração municipal que exigiram uma documentação do local. Em um primeiro momento, essa documentação teria sido entregue, mas a administração teria negado e justificado que os afegãos estão doentes e que, por isso, poderiam colocar em risco a saúde da população do litoral. A liberação para seguir com esses planos, para receber, de fato, os afegãos, apenas aconteceu depois de uma reunião entre o ministro da Justiça, Flávio Dino, e a prefeita Raquel Kine, que fez uma série de exigências para poder receber essa população. Entre essas exigências, há policiais federais ou estaduais na porta do abrigo para fazer um controle de acesso, ambulatório com, no mínimo, dois médicos e equipes para realizar atendimentos e também tratamentos, roupas de cama e banho para serem realizadas trocas diárias no enfrentamento à sarna, intérprete, convênio para o pagamento de exames laboratoriais e outros necessários, além também da definição de um prazo para a estadia da população. A prefeitura, depois de ter aceitado receber os afegãos, disse que acolhe todos com carinho e alegria e também se solidariza com as causas humanitárias no atual momento do povo afegão. Vale destacar que o grupo de refugiados ficará na colônia de férias do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas, localizado no bairro Solemar, portanto, em Praia Grande. Nós seguimos acompanhando os desdobramentos deste assunto. Veja bem, Liv, então, precisou desse diálogo entre a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, justamente para controlar essa situação, afinal, sim, é uma situação que tem uma vulnerabilidade em questão de saúde pública. Flávio Dino, ministro da Justiça, disse, então, que depois dessa estadia de todos os afegãos em Praia Grande, eles vão ser enviados para as cidades brasileiras. Passando um mês, então, essas cidades vão ser escolhidas usando alguns critérios econômicos e também de saúde. O ministro disse que depois que os mais de 100 afegãos, entre eles 35 crianças, vão ser observados dia a dia, justamente num princípio de reciprocidade, afinal, vários brasileiros também vivem fora do país. A ACNUR, a agência da ONU para refugiados, esclareceu que 128 afegãos estão alojados neste sindicato que a Letícia Miyamoto mencionou para a gente em Praia Grande, no litoral paulista. Foi uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e também pela Secretaria de Segurança Pública, articulada pelo governo do Estado de São Paulo, junto à Prefeitura de Guarulhos e com o apoio dessa agência da ONU. Mesmo com todas essas esferas municipais, precisou de uma interferência ou de um diálogo mais forte do ministro junto à Prefeitura de Praia Grande, a prefeita Raquel Kine. Inclusive, os profissionais da agência da ONU acompanharam tudo, desde a estadia ali destes afegãos no aeroporto até a vinda deles para esse sindicato em Praia Grande, no litoral. A chegada dos afegãos a outros países aconteceu depois que as tropas americanas saíram, depois do fim da intervenção militar e aí o Talibã assumiu o poder novamente e muitos afegãos começaram a deixar os países e muitos deles vieram para o Brasil, assim como está acontecendo dessa vez. O governo brasileiro publicou uma portaria que estabelece a concessão de visto temporário para a acolhida humanitária a afegãos. Mas o ministro Flávio Dino, também em entrevista, assumiu a falta de capacidade adequada para recebê-los, inclusive disse que essa portaria deve ser revista. Mas ele falou sobre esse princípio de reciprocidade. Afinal, muitos brasileiros vivem em outros países, então existe essa preocupação, sim, né, diplomática e humanitária, lógico, de receber essas pessoas doentes aqui, tratá-las, mas ele falou que essa portaria deve ser revista, então a gente não sabe muito bem ainda o que esperar dessa portaria. O que a gente sabe até então é que depois destes 30 dias eles vão ser enviados para outras cidades, tomarem que eles fiquem bem. Lívia? Esse ponto é o mais importante, claro que a gente segue acompanhando essa situação dos refugiados afegãos aqui no Brasil, especificamente aqui no estado de São Paulo. Obrigada, Misael Mainete. Boa noite a você.